Salve meus sobrinhos e minhas sobrindas. Estamos de volta com a Lara Croft. É, Tomb Raider, o original de 2013. Salve meus sobrinhos e minhas sobrindas. Estamos de volta com a Lara Croft. É o Tomb Raider de 2013 remasterizado. Lindo. O que está acontecendo aqui? Porrada. Tive que cuidar aí, Lara. Lá vamos nós, que heróis. Essa corrigadinha que eu rio. Que nojo. Opa, tem caixa aqui. Que melhoria. Opa! Praga mentos, né? Uhum. Claro, tá na roda com um rio de popô. Certamente. Oh meu Deus, Grimm! A aparente indiferença da Lara, né? A aparente indiferença da Lara, né? A aparente indiferença da Lara, né? Aqui! Eu me fiz um fogo no corno! Aí... Olha aí! Tá uma zona! Ali, ali em cima! Isso! Pegou dois, ó! Tem mais um lá em cima e tem um jogando foguete! Esse tá particularmente chato! Olha ele aí, ó! Aí! Explodiu! Explodiu de trás! O fogueteiro continuou! Aí, ó! Quem é esse? Vai! Vai! Lara Croft destruindo milhares de empregos! Não vai! Ela não vai morrer! 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 Agora morrer! Não vai morrer! Não vai morrer! Não vai morrer! Aí! Finalização com o machado brutal! Finalização com o machado brutal! É fogo no caquinho! Não vai morrer! Olha só um. É o que é isso! P marathon! Agora morrer! Não vai morrer! É o que é isso! Cuidado Nossa, quanta ponta Um verdadeiro campo minado Descendo dois Isso, atira sem dó Aê Boa, boa Aquele maldito ali Tem dois, mais um Realmente não dá pra negar que A quadrilha Essa milícia Sei lá o que Contrata muitos funcionários Pelo jeito não paga muito bem Porque só contrata gente competente Boa Aê 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 Felizmente Um caminho até Grimm Você já tem mais um ponto de habilidade Também Isso, hora da filhagem Esses fragmentos são importantes pra melhorarmos Tá cheio Ok Opa Eu acho que Eu acho que Você vai ter que subir aí Isso Mais pra dentro Mais pra dentro Você Você Não trabalha Nossa Esse cara Tava difícil de matar Contempelhado Fela da mãe Mas tu já valia lá no chão É Comida Carne e porco Tem Aqui Coneção Coneção Já tem Coneção Coneção Cê tá cheia Não vai precisar agora Agora cê vai fazer umas acrobacias Coneção Se eu não fosse Aventureira Eu podia Tentar a sorte Na ginásio Escolhinho Coneção 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 De novo Atira no explosivo Valeu Não tô vendo Explosivo Valeu Isso Coneção 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 Eles mais ou não? Acho que acabou Pode ir, pode ir Acabou por enquanto, né? Vou, vou, vou. Chuga de bala. Pronto, já era. O cara da metralhadura lá tá dando trabalho. Tá dando muito trabalho. Ai, cuidado! Esse cara não para de atirar. Muito chato, hein. Uou. 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 Agora você vai ter que pular essa Alice aí. Não. A Alice na realidade vai buscar. Boa. 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 Muito bom. Agora é saber economizar bala. Boa. 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 Tem um negócio brilhando aqui. Deve ser intenso. É, tesouro GPS. Uau. Eu não tinha visto isso não. Que coisa interessante. Opa, tem tumba aí. Acho que você pode descer por essa cordinha aí do lado. Não dá, tem que subir. É, tem que subir. Aí. Uau. Ó o contamento aí. Aproveita pra melhorar. Ah, é. Nossa. Ó, você já tem um ponto de habilidade aí. O que você vai gastar? A orientação é interessante. Olha aí, ó. Itens colecionáveis não visíveis no mapa e vão virilhar através de paredes. Muito bom. Muito bom isso aí. É você pegar tudo. Nossa. O arco acho que tá com... Descopei. Só que tá completa, né? Tá. O risco ainda faltam algumas coisinhas. Vê se você tem. Gente duplo. Sobrou 106 que não... Já sei que não vai dar. É. Entra ali que tem tumba. Olha que interessante. Acendeu a luz. Ó. 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 As marcas antigas ali na parede. Corpus. É. A turma aí é meio selvagem. Foi escuro. Foi bem escuro. Foi bem escuro. Uuuuh. Nossa. Vai. É, você vai ter que ir pra direita. É. Não me deixou ir pra frente. É. Provavelmente porque era só buraco aí ó. Pra cima. Acho que você não ia conseguir ir por causa da correntinha. A coleção de caveira aí. Aí. Nossa que escuridão. Não. Não. Morte. Não. Acho que você consegue. Não. É limitado. É limitado. É. Não. É. 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 Não. Só sei. escuro, escuro, acho que é aqui escuro deve ser pra cá deve ser, olha aí estreito, hein ah, só pode ser aí olha aí, olha é Câmara do Julgamento algum tipo de workshop o Solari tem completamente tomado os altos lugares dessa isla tem um acampamento aí também ah, sim não acabei de mexer, né esse daqui eu treino antes é, você sabe que você vai ter que criar uma rampa eu vou precisar chegar ali em cima daquele é, ou seja essa parte que é uma rampa você vai ter que inverter então você pega com o X e arremessa pra base aliás, pro topo aqui pra você poder você vai criar um contrapeso aí só que não é o suficiente ainda não acho que ali, se você se pendurar aí você pega o outro mas acho que tem que pular de lá de onde você tava se pendurar aonde, né não, pular ali, ó, tá vendo nessa base de madeira sim, mas daqui não dá pula ah, dá sim caiu dá sim isso mesma coisa um arremesso no mesmo lugar que você jogou o outro olha aí, ó incrível é, eu acho que você vai ter que puxar essa parte aí e isso agora ela vai muito bom dá uma coisa pronto aí já criou peso o suficiente sim agora você vai ter que grudar naquela superfície rugosa é de pedra olha aí é, o pulo aí ele é meio complicado mas acreditem esse é o caminho mesmo lá eu tenho que acionar agora eu esqueci o nome do equipamento mas vocês sabem que aquele negócio que ela usa isso, ó uma picareta, né uma mini picareta é isso agora a Lara virada com o corpo pula pula e gruda isso na escada não é fácil não é o pulo fácil mas ele consegue ser feito mas ele consegue ser feito muito interessante olha o tesourão turma saqueada modificação para arma disponível aí eu acho que tem um caminho interessante que você pode tentar ó, quer ver? vira onde estava a câmera mais pra lá segue em frente tá vendo? que eu acho que você pode subir por essas tábuas que estão penduradas e cair naquele cano de esgoto ali, ó nossa, eu não fiz isso não tirei nada é, eu tinha percebido isso não tinha dado tempo de falar viu o que acontece é, você corta caminho basicamente é achei que podia ter alguma coisa diferente mas não, é mais pra cortar caminho escuro? muito escuro muito escuro aí, aí, aí escuro pra caramba que breu é uma caverna, né? certamente que energia elétrica é uma coisa que você não vai encontrar aí você vai ter que pular? nossa nossa quase um salto pra morte, hein corajosa essa Lara beleza salvou olha aí é legal fazer essas tombas você ganha coisa pra melhorar a Lara vai ficar forte é, teve uma que eu não fiz ah, que pena vou comer isso opa, teve coisa aqui, ó olha, tem um acampamento você pode melhorar sua arma aí vai melhorar já? pareceu que dava quando você abriu o tesouro vai lá na parte de acampamento vai lá na parte de acampamento fica melhor aí melhor o último ali, ó mas que rifle foi mesmo? é isso, ó abertura de ejeção polida esse rifle tá poderoso é uma coisa que você usa bastante bom, agora já é subir lá principalmente na hora da porrada no sistema de cartas isso churrasco churrasco vai pra cá eu acho que é aí vai vai maravilha vou ter que esperar um um sistema de carga é isso você vai ter que pegar uma carona na ideia é um trecho complexo é quase como se fosse um teleférico Grimm você está lá? é a batalha que armadilha é o não é mais porrada, minha gente pera porque eles já te viram pode usar o sinal pesado aí já tem medo tá usa o rifle aí ó já sabem que você está aí né ó já foi beleza vamos seus podem aparecem? oh meu Deus sei que vocês estão aí no não 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Boa, boa, boa! Tinha uma surpresa esperando. Tove o inimigo na V Boa 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 Acabou? Acabou! Não, não acabou não, o cara está refém Pegue suas armas! E nós destruímos seus amigos! Não faça isso! Ok! Ok! Isso não é nada, rapaz! Eu coloquei em Klasga Agora os derrubam na borda! Opa Ó, eu venho Ixi Caramba Caramba Boa, não merecia Esse velhinho era bão Ah, que pena Caramba Eu vou fazer eles pagar Mas agora eles vão cair de cavalo Porque a Lara está com sangue nos olhos Cheio de coisa para apelhar aí Vamos ver o que dá para aproveitar Sutilhagem Sutilhagem Eu acho que aqui É Exato Essa eu já peguei Ai É Acho que agora é Pro alto e avante Ah não Olha que sacanagem Olha que sacanagem Ai 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 Tchau 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 Ainda bem que sua família voa, hein, rapaz. Estou muito desculpa, Ross. Não, não se desculpe, Laura. Só faz isso contar. Eu vou dar uma olhada para o velho velho quando vamos sair daqui. Vou tentar chegar mais perto. Você pode me cobrar de novo? Está cheio essa ponte aí. Sim. Eu tenho uma vista clara com o meu rifle até a rua de Palácio. Ok. Rescute-chopper M888RC respondendo ao SOS. Inbound, do Freighter Trinity. Este é Conrad Roth, do Endurance. Você copia? Laura, você ouviu isso? Um helicóptero de rescate está em voo. Opa! Acampamento! Espetáculo! Ainda tem mais uma contribuibilidade que você pode gastar. O que você prefere? Eu coloquei o Sam e os outros dentro dessa ponte. Estou saindo de fora. Muita coisa. Está trocado. Cartografia ainda está trancada. Tem alguma melhoria? Estão trancados. Estão trancados. Que pena. Combatente. 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 Descita. É. Contra-ataque na esquiva. Após esquivar-se de um inimigo, apunhar no joelho. Um joelho com uma flecha para deixar o incapacitado. Vulnerável é um golpe finalizador. Interessante. B. Para esquivar-se de um Y. Quando o anel alcança o ícone do botão para incapacitar inimigos com uma flecha no joelho. Isso deve doer. Aí, você está no nível especialista. Agora você pode desbloquear mais melhorias ainda. Aqui. Equipamentos. Arco já estava. A escopeta já estava. Escopeta. O rifle acho que estava também. Tá. O rifle está sendo melhorado. Volta um pouco. A pistola se pode melhorar. A pistola, né? Uhum. Aproveita que a pistola... Aí, olha. Tira o rápido. Ok? Não. Volta. Ué. Volta lá no tiro rápido. Agora segura o ar. Não. Aí. Isso. A bola é bom. Está vendo que você está sempre usando bastante. Muito certo. Não vai dar mais para nada. É. Fechou. 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 Ritmo frenético, hein, galera? Pois é. Muito bom. E aí? Estão gostando? Eu estou. Eu adoro. Deixa o joinha. Deixa o joinha que esse jogo a gente faz com gosto. Oh. Vou ficar brava. Com você. Com você. Com você. Vai se atacando. Todo mundo. Com você. Que não gostou. Então. Deixa o joinha aí. Comente. Compartilhe. Adicione os favoritos. Ajuda o canal, ó. A dar uma bombada aí no YouTube para eles notarem que a gente existe. Exatamente. E a gente vai ficando por aqui. Um abração. E até o próximo vídeo do Tomb Raider, galera. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.